Major, o senhor falou um pouco sobre a sua formação, sobre a sua trajetória até chegar na ESPCEX, e depois que o senhor se formou na mão, o senhor teve a oportunidade ímpar de ser instrutor lá na ESPCEX, como o senhor mesmo falou, e é o lema lá da ESPCEX, onde tudo começa, onde começa a trajetória do oficial combatente do Exército Brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, para a gente começar nesse tema, como que são selecionados os oficiais que são instrutores de escola de formação, da ESPCEX, da AMAN, para a gente já colocar uma luzinha aqui na cabeça do jovem que está estudando para se tornar um oficial, um sargento, que lá na frente, cara, ele vai poder também, se Deus quiser, ser um instrutor também, ensinar tudo aquilo que ele passou. Como que é feita essa seleção dos militares? Olha, Tiago, eu vou te convencer, fazer uma confissão para você. Desde quando eu era aluno, eu já tinha me imaginado sendo instrutor, entendeu? Então, tipo assim, eu como aluno, eu olhava assim, eu era capitão cristiano, na época, era o meu comandante de pelotão na PREP, e eu olhava assim, eu achava o capitão cristiano, o super-homem, né? Eu falava assim, caraca, cara, eu quero ser igual ao capitão cristiano, não tem jeito. E eu quero conduzir um pelotão do jeito que ele conduz. Então, tipo assim, foi uma primeira referência minha e aquela referência que se apaixona, né? E aí, Tiago, eu tive a grata satisfação de que eu saí da AMAN, eu ia para Campinas. Então, em Campinas, eu estava no 28Bio, batalhão de infantaria, porra, que eu sou apaixonado, né? Do lado da SpaceX, né? Do lado da SpaceX. E aí, a SpaceX e o 28 são muito próximos. E o pessoal que é tenente na SpaceX convive com o tenente do 28. Então, o pessoal acabou me conhecendo. É aquilo que se tornou mais fácil para mim, né? Então, tipo assim, quando o pessoal viu assim, pô, está precisando de um tenente aqui. Unanimemente, o pessoal falou assim, cara, traz o Navrosky. E aí, eu atravessei a rua, praticamente. Assim, é o que me contam. Depois, eu vivi o processo. E aí, esse processo, ele pode até que não seja o atual. Eu vou contar o que eu vivi, principalmente como capitão, entendeu? Então, eu fui, novamente, né? Depois de tenente, aí, pô, tenente, você já fez um ótimo trabalho. Tudo está relacionado ao seu trabalho. Tudo está relacionado ao seu desempenho. Então, desde o tempo de aluno da SpaceX, a cadete da AMAN, você é avaliado. A pessoa vê a sua liderança. A pessoa vê a sua motivação. A pessoa te avalia nos atributos da área afetiva. Então, graças a Deus que a pessoa vai te conhecendo. E vai conhecendo a coisa mais importante que o militar tem, que é o sutaxe dele. Então, é o nome dele. Então, na hora de você levantar o nome, por exemplo, para ser instrutor, vai ser muito importante o sutaxe. Ah, mas então o exército é QI. Quem indica? Não. É quem faz por merecer ser indicado. Essa que é a grande diferença. Porque você está numa escola de formação, você tem uma equipe reduzida, e aquela equipe, ela tem que estar coesa. Uma equipe coesa, reduzida, e com a responsabilidade de formar os oficiais combatentes de carreira, eu formei o general comandante do exército em 2050 e pouco, da tua turma. Concorda comigo? Com certeza. Então, isso é uma responsabilidade tremenda. Então, você não vai ter... Sem contar, Ana Major, que esse militar que o senhor forma, ele vai ser responsável por formar centenas, que isso há milhares de outras pessoas, né? Eu fiz um cálculo que eu falei assim, até na capa do meu livro eu coloco lá como meu currículo. Eu tenho muito orgulho de falar, é, é, instrutor na ESPCEX e tal, e formei mais de dois mil oficiais. Eu formei. Ah, mas eles passaram na formação direta? Não, mas o meu tijolo foi colocado naqueles lá. Então, essa escolha, como é que se deu, principalmente quando eu era capitão lá? A gente levantava as fichas. E aí o pessoal se conhece. O exército, ele pode ser gigantesco, mas a gente se conhece. A gente passou pela mesma formação, a gente se conhece. Então, a gente levanta entre os tenentes e fala assim, dentro dos tenentes, quem vocês acham que são bons? Os tenentes levantam os nomes. E até o capitão. Por exemplo, eu tive a grata satisfação de chamar um tenente que foi comigo na maré. Pô, era um tenente espetacular, comandante do primeiro pelotão. Então, quem lê meu livro vai saber quem que é o nome dele, entendeu? Que é o predador, entendeu? Aquele tenente, eu falei assim, cara, ele foi para a maré comigo. Esse cara, ele tem uma experiência profissional, ele tem que passar isso para os alunos. Aí, o que aconteceu? Eu indiquei o nome dele. Indiquei o nome de um outro tenente também, do 28, que eu falei assim, cara, esse tenente também serviu comigo. Cara, esses dois tenentes, eles têm que ser instrutor da prévia. Porque eles vão influenciar de maneira muito positiva esses alunos, entendeu? E aí, quando eu apresentei o nome deles, tem uma reunião com todos os instrutores. E os instrutores, eles fazem uma votação. Uma votação bem simples. Assim, alguém é contra tal fulano? Porque se alguém for contra, ele também tem que justificar. Ele tem que falar por que ele é contra. Olha, esse cara, ele é meio desunido, ele pode ser bem classificado, pode ser zero de turma, ele pode ter vários cursos, mas ele não tem coesão com a equipe. Ele é muito individualista. Aí, esse cara, a marada, ele não vai ser instrutor. Entendeu? Tipo, se ele tiver um senão, independente da carreira dele, que ele pode, individualmente, na carreira, ele ser bem pontuado. Mas não quer dizer que o camarada do lado dele vai falar assim, Rope, ah-ah. E quando alguém fala Rope, ah-ah, mesmo que seja o tenente mais moderno, o que a equipe de instrução faz? Afasta um pouquinho, deixa ele de lado. Vamos ver se vamos encaixar as vagas. E, normalmente, para cada vaga, são levantados três nomes. Então, você vê que é uma peneira da peneira. Você pega, são três nomes sensacionais que são levantados para encaixar nessa vaga. E aí, depois dessa reunião, aí a gente coloca a ordem de prioridade. Ah, então, para essa vaga aqui de tenente, então, esse primeiro vai ser o tenente tal, o tenente tal, o tenente tal. É mandado para Brasília. Muitas vezes, esse tenente tal, ele está sendo quisto para ir para o Sigis, para ir para a Man, para ir para a Eza, para ir para a Epe. Porque o cara bom, todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Então, vários centros de instrução vão estar brigando por aquele sotache. E aí eu volto a dizer, o sotache é reflexo do trabalho realizado. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes o camarada vai assim, ah, é porque ele é filho dele. Não tem esse negócio de filho dele. Às vezes existe um militar que é filho de um oficial-general. Mas e daí? Não é o pai dele que está ali. É ele. Entendeu? E ele vai passar pelo crivo dos outros tenentes, dos capitães. E não está passando o crivo do general dele, do pai dele. Então, tipo assim, então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de como é feita a seleção. E a partir daquela seleção, quando o camarada ele é designado, ele chega com uma vontade de somar na vida de outras pessoas. Aí entra o transbordo. Então, dificilmente você vai pegar um instrutor que ele não seja um cara que seja pleno, seja abundante, seja um cara que esteja com vontade. Porque a primeira coisa é ele ser voluntário também. Então, não existe um camarada ter ido para alguma escola de formação sem ele ter levantado a mão e falar assim, eu aceito, eu quero ser. Eu fui bem claro, Thiago? Com certeza, com certeza, Major. E aí... E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.